A CIDADE NO BRASIL 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 Seu sofrimento termina, Arca! Um aliado, um fogo! Arca, dupla! Animais agem, não! Coitada dessa... Que indredictadinha, mano! Música 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 Acabou de cair ali a marca aqui, coisa boa. O cara roubou meu arauto. Tentou ficar aí com o arauto ainda. Cadê? Cadê? Cadê o meu Gold? Eita, nessa pingação 0-3, pô. Reclama menos, joga mais, amigo. Cadê? 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 O que é isso? 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 O cara é preocupado com a wave, olha lá a wave dele onde está. O que é isso? 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 O que é isso?